O que está acontecendo com esse olhar? Se passou de 24 horas sem você me notar Senta aqui amor, vamos conversar Não se joga uma vida fora sem se explicar Senta aqui amor, vamos conversar Não se joga uma história fora sem se explicar Cadê amor? Aquele fogo intenso que invadiu seu coração As juras de amor segurando a minha mão Me prometendo o céu e me pedindo pra ficar Cadê amor? Aquelas frases lindas que falavam me tocar As noites e manhãs insistiam me falar Eu me gostei, você por mim Cadê esse amor, Jai? É, Júlia, cadê, hein? O que está acontecendo com esse olhar? Já se passou de 24 horas sem você me notar Senta aqui amor, vamos conversar Não se joga uma vida fora sem se explicar Senta aqui amor, vamos conversar Não se joga uma grande história sem se explicar Cadê amor? Aquele fogo intenso que invadiu seu coração As juras de amor segurando a minha mão Me prometendo o céu e me pedindo pra ficar Cadê amor? Aquelas frases lindas que falavam me tocar As noites e manhãs insistiam me falar Eu e você e você por mim Cadê amor? Aquele fogo intenso que invadiu seu coração As juras de amor segurando a minha mão Me prometendo o céu e me pedindo pra ficar Cadê amor? Aquele fogo intenso que invadiu seu coração Cadê amor? Aquelas frases lindas que falavam me tocar As noites e manhãs insistiam me falar Eu e você e você por mim Cadê amor? 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 Obrigado.